Quina! E aí pessoal, todo mundo preparado para o sorteio da Quina? Seguimos ao vivo nos perfis da Caixa e da Rede TV no YouTube e no Facebook, direto aqui do Espaço Loterias Caixa no Terminal Rodoviário de ET em São Paulo. Será que hoje você está com sorte? Será que esse prêmio vai sair? Vamos conferir tudo o que vai rolar no sorteio da Quina concurso 5207. O valor a ser distribuído entre os acertadores dos 5 números hoje na Quina é de R$ 3.234.226,09. Vamos entender como vai funcionar esse sorteio da Quina. Temos aqui o globo número 3 com suporte acima, abastecido com as 80 bolas numeradas de 01 a 80. Serão sorteados 5 números. Se você acertar 5, 4, 3 ou 2 números, leva prêmio. Então lembre-se de conferir a sua aposta bem direitinho. Para conferir e validar esse sorteio, contamos aqui com as auditoras populares, Josefa de Deus e Maria de Jesus, atentas a todos os detalhes dos sorteios de hoje. Muito bem, este é o concurso número 5207 da Quina e o prêmio que será distribuído entre os acertadores dos 5 números é de R$ 3.234.226,09. Tudo pronto? Vamos começar? Ah, se o prêmio não saísse, ninguém ia acertar. Às 5 dezenas o prêmio acumula e o valor fica ainda maior para o próximo sorteio. Vamos lá, bolas posicionadas. Está na hora. Valendo! Globo carregado. Desceram todas as bolas. Vamos reiniciar o funcionamento do globo número 3 para o sorteio da Quina. Globo ligado. Devidamente carregado. Embaralhando 80 bolas numeradas de 0 a 80. E já saiu o primeiro número, bola cinza, número 68. Cinza, 68. Boa sorte para você. Na Quina você ganha já a partir de dois acertos. Bola preta, número 27. Preta, 27. Pode chamar que a sorte vem. Vem sorte, vem sorte. Bola amarela, número 62. Amarela, 62. Todas as noites milhões em prêmios nas loterias caixa. Boa sorte para você que apostou. Bola amarela, número 42. Amarela, 42. Vamos chamar agora o quinto e último número da Quina. Bola verde, número 33. Verde, 33. É hora de confirmar os cinco números sorteados no concurso 5207 da Quina. 68, 27, 62, 42 e 33. As senhoras auditoras populares confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. E aí, a sorte estava na sua aposta? Fique atento, fique atento à página da Caixa na internet. Logo após a apuração, você poderá conferir de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado. Todas as informações serão publicadas na página da Caixa na internet, loterias.caixa.gov.br. Acredite, aposte e boa sorte!